Abertura Retratos da Gentes do Mar Crónicas de João Pita Por Ana Margarida Rocha Olá caros ouvintes da Foz do Mondego 99.1 FM Paulo Marçalo é um jovem desta cidade. É filho de pescadores e marinheiros de Gentes do Mar. Talvez por isso, ou também por isso, foi um adolescente problemático, desajustado a um tempo e ao seu próprio tempo. Caminhou por ínvios caminhos da adição, da sujeição, da destemperança e do descontrolo anímico e emocional. As suas capacidades cognitivas, acima da média, foram causadoras de uma ainda maior dor e desassossego. Sempre gostou de escrever e ao fazê-lo foi descrevendo a sua angústia, a sua revolta. Há um tempo identificando-a como só ele o sabia fazer e a um outro a incapacidade de lhe pôr termo. Vou ler-vos um dos poemas do Paulo. A noite alastra. As trevas me invadem num sono ébrio e horripilante. Sou o desconcerto e o pecado de mim mesmo. Sou um desgraçado perdido. Sem vontade, nem destino. Aprisionado ao terror, ao mal que abomino. Ferido e ensanguentado no ódio, aterrorizo meu lar e a minha alma sofre. Em preces rogo tempo e mudança, mas sem vontade nem confiança, acomodo-me no vício que me destrói. E destrói quem me ama. Terríveis pensamentos manchados de maldade me percorrem as veias. Qual anarcas, desferem golpes baixos sobre os mais fracos, que, fragilizados e cegos de amor, me continuam a amar, desesperados. Pela desgraça e miséria a que me tenho votado. São anjos negros, espíritos destruídos, consumidos pelo ódio, em segredo guardado. Tento soltá-lo na ébria e negra fúria do meu olhar vago, sem tempero, nem temperança, deserdado de fé, apartado da esperança. Paulo Marçal. Caros ouvintes da Foz do Mondego, 99.1. Continuem por aqui a ouvir-nos. Até já. Retratos das Gentes do Mar. Crónicas de João Pita. Por Ana Margarida Rocha. Tento soltá-lo na ébria e dezenas. Tento soltá-lo na ébria e dezenas. Obrigado.